Uma bacia sanitária com válvula acionada durante 6 segundos gasta 10 litros de água. Quando a válvula está defeituosa, pode chegar a gastar até 30 litros. Mantenha a válvula da descarga sempre regulada e conserte os vazamentos assim que eles forem notados. Você tirou! Segura esse forninho! Segura esse forninho!